Meu nome é Tânia, Tânia estejou, ou Tânia estejou, às vezes meu nome é um pouco difícil de dizer em português. Meu foco, eu acho que desde muito pequeno, sempre foi começar a entender como criar organizações ou grupos saudáveis, então sempre foi meu foco. Os meus últimos 20, 25 anos, o que eu venho fazendo, trabalhando com grupos, facilitando grupos, trazendo várias tecnologias diferentes, tecnologias que ajudam grupos a sonhar e realizar coisas juntas, aí eu tenho feito isso em formatos bem diferentes. Algumas das minhas experiências mais marcantes, que foram as minhas experiências iniciais, até foram aqui em Brasil. Nessas experiências, eu tive a oportunidade, ambos em Canadá e Brasil, de trabalhar com pessoas maravilhosas, que tinham muita experiência em trabalhar em comunidade, em trabalhar em grupos, em conseguir colher as vozes das pessoas. E eu acho que o que foi mais importante para mim era, eu trabalhei com pessoas que acreditavam no potencial das pessoas, não importava quem eram essas pessoas. Então, eu aprendi muito cedo na minha carreira que as pessoas, qualquer um tem algo para oferecer. Só precisa criar as condições que as pessoas poderem se expressar. Chegar num lugar, poder olhar nos olhos das pessoas, fazer essa conexão e, às vezes, perceber que a conexão não está lá, que as pessoas estão incomodadas com você e tudo bem também, mas como você respira para que isso, você consiga abrir espaço para, talvez, essa conexão aconteça em algum momento. Então, eu acho que eu aprendi essas sutilezas da facilitação, que são muito importantes quando você está, inicialmente, começando um grupo. Às vezes, eu chegava num lugar e falava, ah, a gente vai sonhar hoje o que a gente quer para a nossa comunidade. As pessoas só olhavam para mim como, você é louca. E aí, eu comecei a perceber porque eu sou louca, porque a situação do que essas pessoas viveram no dia a dia era nada que eu podia imaginar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, então, aí eu vou um pouco além. Assim, quando a gente vai falar desse sonhar, volta para esse sonhar da noite mesmo. Eu brinco um pouco com esse lado do sonhar mesmo, sonhos da noite, ver se as pessoas gostam de sonhar, compartilhar alguns sonhos, ver se uma pessoa já sonhou alguma coisa que já aconteceu na vida. Então, começar a brincar um pouco mais com isso e daí, para chegar no ponto que, oh, gente, então, sabe, se a gente sonha alguma coisa, pode acontecer. E daí, eu usava algumas técnicas depois, porque a gente podia sonhar como grupo. Então, no Dragon Dream, a gente usa o cerco dos sonhos. Na investigação apreciativa, usa experiências vividas que deram certos para reconectar com algo que foi muito bom na nossa vida e sentindo isso, pensar como a gente consegue recriar isso. Então, dependendo do grupo, eu usava coisas diferentes. Mas, como eu falei, primeiro sonhar da noite e, segundo, usando algumas metodologias para o grupo sonhar algo em comum. E, às vezes, é difícil achar que esse algo é em comum. Então, é importante, não? Cada grupo é diferente, cada grupo tem realidades diferentes. Mas, trabalhar com o grupo para a gente chegar num ponto em comum, para que a gente consiga fazer um processo onde cada um pode trazer seu sonho para aquilo. Até a gente chegar num ponto que o grupo sente que criou algo em comum, onde todos se sentem parte daquilo. osara do lugar. Eu também tenho algumas de vocês. Até a gente chegar no meio,